Fala pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a estratégia de vídeo review para produtos aí meio de funil, tá? Uma estratégia muito poderosa e muito lucrativa. Então eu tô aqui na Brype, uma plataforma de afiliado. Vou pegar um produto aí que eu já vendi muito, ele, que é o Sem Queda. Ele é um produto físico, tá? Que é esse produto aqui, ó. Tá com uma temperatura mais baixa, agora tá caindo as vendas dele. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo aí que vamos fazer uma busca de palavras-chave. Vou pegar Sem Queda. Vamos ver quantas buscas tem no YouTube essa palavra-chave, estimativas aí do site. Então aqui ele me diz que tem uma média mensal aí de 19 mil buscas, tá? Bastante pesquisado o produto. Essa é a palavra-chave fundo de funil. E se a gente pesquisar aqui, por exemplo, queda de cabelo. Então a palavra-chave aí que tem 45 mil buscas mensais, mais do que o dobro, tá? Então as pessoas, elas têm um problema, querem encontrar a solução. E a gente faria um vídeo review pra essa palavra-chave aqui, ó. Então o vídeo review tem a função de converter aqui e vender pra essa pessoa que pesquisa por queda de cabelo. Já na fundo de funil, a concorrência é muito maior. 99% dos afiliados fazem vídeo review pra essas palavras-chave de fundo de funil. E acabam deixando todo esse público aqui, ó, de fora. Então muitas pessoas que pesquisam aqui por queda de cabelo acabam não chegando no fundo de funil. Encontram outras formas aí de resolver os problemas dela. Então eu vou voltar aqui na Brype. Vou mostrar outros produtos aí que você pode utilizar a estratégia. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo também que vendeu muito aí usando essa estratégia. Vou vir aqui em produtos digitais. Esse produto aqui, ó, por exemplo, Instamoney. Vamos pesquisar por ele aqui. Instamoney. Ele é um aplicativo aí pra ganhar dinheiro com a internet, tá? Então Instamoney aqui, ó, app tem 1.893 buscas aí. Tá, uma palavra-chave de pouca busca. E vamos pesquisar agora então app para ganhar dinheiro. Vamos ver aqui em palavras-chave relacionadas. Então, ó, app para ganhar dinheiro, 23 mil buscas mensais. Então o que que acontece? A pessoa pesquisa no YouTube, aplicativo para ganhar dinheiro, né, app para ganhar dinheiro. E essas 23 mil pessoas aqui, elas são potenciais compradores pra esse produto aqui, ó, pro Instamoney. Ou então uma outra palavra-chave aqui, ó, mais abrangente. Como ganhar dinheiro na internet. 355 mil buscas. Então muito dessas pessoas aqui, ó, que querem ganhar dinheiro na internet, não sabem ainda que existe um aplicativo que ela pode ganhar. E podem ser compradores também. Vamos dar mais uma olhada aqui. Tem um aplicativo aqui bem legal também, um produto bem legal. Então, tô aqui na Perfect Pay agora, tá? Uma outra plataforma pra trabalhar como afiliado. Tem esse produto aqui, ó, descobrindo o segredo. Então esse daqui é um aplicativo que espião, né, pra pessoa descobrir o que outra pessoa faz com o telefone celular dela. No WhatsApp, principalmente. Pra descobrir aí possíveis traições aí, se eu não me engano. Não lembro direito aqui, ó. Mas vamos pesquisar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aplicativo descobrindo o segredo. Então, essa palavra-chave, aplicativo descobrindo o segredo, que é desse produto aqui, ó. Tem 1.200, quase 1.300 buscas mensais aí. E se você pesquisar por aplicativo espião. Tem 25.000 buscas. Então, a pessoa que pesquisa um aplicativo espião é um possível comprador pra esse produto aqui. Então, você precisa fazer um vídeo review falando de um aplicativo espião. Só ia falar que você ia descobrir um aplicativo aí, falar os benefícios do produto e o seu link de afiliado na descrição do vídeo. Então, por ser palavras-chave aí de baixa concorrência, é mais fácil você conseguir rankear o seu vídeo. Então, aqui como exemplo, eu vou mostrar um vídeo aqui, ó. Como estou tratando a queda de cabelo. Mas ele é um vídeo que teve 478 mil visualizações aí até o momento, postado há um mês atrás. E aqui no comentário está o site oficial do Sem Queda. Beleza? Muita, muita venda aí com esse vídeo. Então, a estratégia que está muito em alta no mercado agora é você fazer vídeo review. E fazer um anúncio pra esse vídeo review pra aparecer em feed, igual eu ensinei no vídeo passado aqui no canal. Beleza? Se você não quer aparecer nos vídeos, tem a opção de você contratar um freelancer pra gravar pra você. Lá no 20pila custa 20 reais, 25 reais. Um freelancer que vai fazer um vídeo aí pra você de 2 minutos. Aí você pode pegar esse vídeo, subir pra um canal teu e fazer um anúncio pra ele, pras palavras-chave pesquisadas. E fazer muita venda. Custa bem baixo fazer os anúncios. Vou dar um play aqui. Oi, eu sou o Pedro. E eu tô gravando esse vídeo aqui porque muita gente me perguntou como que eu fiz pra sair disso aqui, para isso aqui, de forma tão rápida. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu gostei aí pra me ajudar. E também se inscreve no canal. Já estamos chegando a 20 mil inscritos. Bom, muita gente que me acompanha aqui e que me segue lá no Instagram viu que eu tava com bastante calvície e queda de cabelo. Eu estava com as entradas. Beleza? Aqui fala do problema que ele tinha e como que ele vai solucionar esse problema. Então essa é a estratégia de vídeo review para produtos com palavras-chave meio de funil. Beleza? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu!